Música Sejam muito bem-vindos! O caramujo gigante africano é um molusco de concha cônica marrom ou mosqueada de tons claros. O nativo no leste e nordeste da África, em diversas partes do planeta, foi introduzido ilegalmente no Brasil, inicialmente no estado do Paraná na década de 1980, como a alternativa econômica ao escargot e uma feira agropecuária. A segunda introdução teria ocorrido no Porto de Santos por um servidor em meados da década de 1990, que montou um eliciário na Praia Grande, no qual promovia cursos de final de semana. Esse caracol pode transmitir ao ser humano o verme causador de meningite, por ser o hospedeiro natural dele. Esse tipo de meningite ocorre principalmente na Ásia, porém há notificações de casos em Cuba, Porto Rico e Estados Unidos. O achatina também transmite um parasita, o angiostrongilose abdominal, que ocorre desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. O caracol africano também é responsável indiretamente pela potencial transmissão da febre amarela e da dengue. Foi constatado inicialmente na Tanzânia que as conchas de achatinas mortos podiam encher-se d'água e tornar-se um potencial ponto para a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor dessas doenças. Devido ao seu sucesso reprodutivo, ele tornou-se uma terrível praga agrícola, alimentando-se vorazmente de diversos vegetais de consumo humano. Para combater esta praga, inicialmente é necessário identificar corretamente o caracol africano para que não haja qualquer confusão com as espécies nativas. Posteriormente, o exemplar deve ser pego com uma luva ou um saco plástico para evitar o contato direto com ele. E deve ser colocado sal ou cloro sobre o mesmo. Também pode se esmagá-lo e não se deve esquecer de destruir seus ovos no solo com uma vassoura de grama. Quando chove muito, numa região infestada, é comum observarmos os caracóis subindo nas paredes, sendo então uma boa oportunidade para destruí-los. Oi! Sejam bem-vindos no canal do papai. Hoje a gente tá filmando caramujo africano. Tchau! 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 Tchau!